O que é o NoFap? Como é o meu nome? Esse é o boy Cousin here para mais um vídeo de NoFap. Estamos aqui firmes e fortes nessa jornada do NoFap. Hoje é dia 13 de outubro de 2020. Há poucos dias atrás, começámos no dia 1 de outubro de 2020 e eu disse que faltavam cerca de 90 dias. Depois alguém escreveu que faltavam 95 dias. Passados uns dias, já estamos no dia 13. O que quer dizer que faltam 82 dias. Segundo o cara que disse que faltavam 95. Já passaram 13, ou seja, hoje é dia 13 de outubro de 2020 e só faltam 82 dias para a gente chegar ao final desta meta. Ou seja, nós vamos chegar ao final do ano fazendo o nosso esforço, fazendo o nosso melhor para que nós não tenhamos uma queda, não tenhamos aqueles ataques compulsivos para que nós voltamos para a pornografia, para o vício pornográfico da menstruação e tenhamos um bom início de 2021. Esse é o objetivo. Se vocês, se porventura alguém cair, não se preocupem porque a vida continua. Só que nós temos que batalhar, temos que aprender com os erros. Só que, infelizmente, muita gente não aprende com os erros. Eu sou cabeça dura e também sou difícil de aprender com os erros. Às vezes erro, 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 erro e só vou aprender a quinta vez ou a sexta vez. Não se culpem se vocês demorarem mais tempo a aprender com as outras pessoas. Sempre tentem melhorar, tentem ter uma melhor jornada do que a anterior. Tentem aprender com os erros e tentem ir limando esses erros até que esses erros desapareçam por completo. Pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o efeito caçador. O que é o efeito caçador? E não existe alguma confusão sobre o efeito caçador. O efeito caçador não é sair à rua e caçar mulher. Muita gente pensa que o efeito caçador é sair à rua e caçar mulher. Mas não. O efeito caçador é quando nós temos uma queda e depois voltamos a ter outra queda devido ao efeito caçador. Deixa-me explicar melhor. Normalmente, se nós temos uma queda diariamente, o efeito caçador não é tão forte de quando nós temos, digamos, 30 dias sem queda e depois temos uma queda. O que quero dizer é que, como nós temos uma queda diariamente, o nosso efeito caçador não será tão forte, tão agressivo quanto se nós tivéssemos uma queda ao dia 30. Porquê? Porque nós, ao consumirmos a pornografia, nós alimentarmos o nosso cérebro com vício diariamente, o cérebro está constantemente a receber aquela informação, está constantemente a satisfazer o seu prazer. E, então, o efeito caçador não é tão forte porque o nosso cérebro já acostumou-se ao vício e sabe que, eventualmente, naquele dia ou no dia anterior, nós vamos o satisfazer, vamos ter a nossa queda, vamos consumir a pornografia e a masturbação. Só que, quando nós chegamos, fazemos 30 dias, 40 dias ou mesmo 10 dias, ok? O efeito caçador varia de pessoa para pessoa, ok? O tempo de vício varia de pessoa e não. Tem vários fatores que influenciam o efeito caçador. Mas vamos falar de um modo geral, ok? Vou dar o exemplo dos 30 dias, ok? Ou 60 dias. Digo 30 dias, mas podia ser outro dia qualquer, ok? Como eu disse, varia de pessoa para pessoa. Passados 30 dias, nós temos uma queda, ok? E quando nós temos essa queda, a pornografia e a masturbação vai saber muito bem. Porquê? Porque passaram 30 dias que nós não consumimos a pornografia nem a masturbação. Passaram 30 dias sem nós termos aquela descarga da dopamina, sem termos aquele orgasmo, ok? E então quando nós alcançarmos o orgasmo ao fim do dia 30, ok? Essa descarga de dopamina vai saber muito melhor do que quando nós tínhamos o consumo da pornografia e a masturbação diariamente. Porquê? Porque o cérebro deixou de estar acostumado, ok? Como nós estávamos a fazer o reboot, ok? O cérebro começou a esquecer a pornografia, começou a esquecer a masturbação e começou a esquecer os seus efeitos, ok? Uma das coisas que nos leva a masturbar compulsivamente é o prazer, ok? Só que o cérebro, nesse caso, esqueceu o prazer. O bom que é nós termos o orgasmo. E então quando nós chegamos ao dia 30 e caímos, esse orgasmo vai saber muito bem. Só que depois desse orgasmo o nosso cérebro vai querer mais, ok? Apesar desse orgasmo ser melhor do que o orgasmo diário, o nosso cérebro vai pedir mais e mais e mais, ok? Ou seja, nós vamos ter uma queda, essa queda sobe muito bem e então o nosso cérebro rapidamente vai dizer, ok? Já tivemos uma queda, vamos ter outra queda, outra queda, outra queda. E quando vocês dão por vocês, no dia 30 vocês já tiveram 3, 4, 5 quedas, ok? Só porque o efeito caçador está aí, ok? E o efeito caçador normalmente dura 3 a 5 dias, ok? Lá está. Depende de pessoa para pessoa, ok? E quando nós temos uma queda e estamos a ser perseguidos pelo efeito caçador, é preciso ter uma força extrema para poder sair do efeito caçador. Porque senão vocês vão continuar ali naquela bola do efeito caçador e será difícil cair. Por isso que tem muita gente que quando faz uma jornada longa e tem uma queda é difícil levantar porque está sempre a cair devido ao efeito caçador, ok? Então pessoal, quando nós estamos numa jornada longa nós temos de estar mais alertas, ok? Porque apesar de nós estarmos numa jornada longa não quer dizer que nós somos invencíveis, ok? Porque não existe imunidade. Toda gente está suscetível à queda, à pornografia e não. Então nós temos de estar sempre com as defesas alerta constantemente. Só que ao fim de algum tempo o novo FAB começa a sair no automático. Nós temos de sempre reavaliar as nossas defesas, ver se está tudo em ordem. Porque o mínimo descuido será o suficiente para que o cérebro seja reativado, seja acordado para o mundo do vício, ok? E nos leve à queda, ok? Porque nos vai tentar para que nós tenhamos a nossa queda, ok? Pessoal, por isso que vocês têm que constantemente manter a mente focada nos vossos objetivos, constantemente evitar o consumo da pornografia, constantemente evitar as redes sociais. Como eu lhes disse, vocês não têm qualquer negócio nas redes sociais, não estão a ganhar dinheiro com as redes sociais. Não faz sentido vocês estarem nas redes sociais. Porque por mais que vocês não sigam as mulheres que vos fazem cair, ok? Eventualmente elas vão bater à vossa porta, ok? Porque está feito assim. O algoritmo da internet está feito para que vocês consumam mais e mais e mais. Porque é isso que a internet quer, ok pessoal? Por isso toca a vocês tomar as medidas de precauções para que vocês não caiam, ok? Por hoje é tudo pessoal. Queria falar um pouco do efeito caçador e também daqui da nossa jornada ao rumo aos 95 dias, ok? Faltam só 83 dias, ok pessoal? Vamos firmes, vamos fortes. Mas não vamos nos preocupar com chegar ao fim do ano, ok? Vamos nos preocupar com o dia a dia, ok? Todos os dias será uma jornada nova. Todos os dias nós temos que pensar em vencer, ok? Hoje é dia 13 de outubro de 2020. Eu estou a pensar em vencer e eu digo, eu hoje vou vencer. Vou chegar amanhã e vou dizer, ontem ganhei. Hoje tenho que ganhar novamente, ok? É assim que vocês têm que pensar. Já sabem, mente focada, mente nos objetivos. Fiquem limpos, fiquem fortes e lembrem-se. Não fap, eu estou fora. Estos filmes vão viver o tempo para a grandão. Obrigado.